Promoção dia dos pais na Puluz Ferragens. Todas as tintas com dez por cento de desconto e as ferramentas com etiqueta amarela estão também com dez por cento e você ainda paga em cinco cem juros. Acesse o Instagram arroba puluz ferragens. Jesus Miguel contabilidade geral WhatsApp nove oito oito nove quatro oito sete sete quatro. Nutrifértil WhatsApp nove oito cinco meia nove cinco cinco meia sete. Este espaço está reservado para o seu anúncio. Nosso zap é o nove oito sete oito dois meia três zero sete. Regis Oliveira. E olha aí gente passar pra vocês aqui como funciona o dinheiro dentro das Olimpíadas. Quanto ganha um atleta por exemplo que consegue o ouro que consegue a prata né. Vamos passar essas informações pra vocês agora pra você ficar por dentro de tudo isso. Geralmente isso não se comenta. Não se comenta durante as competições. Isso não é comentado. Então vamos esclarecer né. Sabe por exemplo quanto ganha Rebeca Andrade quanto ganha Raíssa Leal quanto ganha quanto ganha outros medalhistas as Olimpíadas. Desde o início das Olimpíadas o Brasil tem se emocionado com conquistas inéditas né. Como por exemplo a da ginasta Rebeca Andrade vinte e dois anos ela que conseguiu a primeira medalha olímpica da ginástica artística feminina do país de prata e também medalha de ouro. Além dessa conquista que vale muito né. Para o país e para a própria atleta para o a modalidade também a ginástica a atleta recebe uma remuneração do COBE que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Além de Rebeca outros esportistas como Raíssa Leal e Kelvin Heufler do skate e Ítalo Ferreira do surf receberão quantias da instituição do COBE por seus feitos. Mas quanto eles deverão ganhar? Bem informações do site UOL né. Do portal UOL. Esses competidores de premiações individuais como ginástica e skate recebem do COBE os seguintes valores. Ouro duzentos e cinquenta mil reais. Quem traz a prata recebe cento e cinquenta mil reais. E quem ganha a medalha de bronze cem mil reais. Essa quantia a ser recebida por Rebeca é maior por exemplo do que a de um atleta dos Estados Unidos com a mesma medalha de prata. Ao todo os estadunidenses recebem vinte e dois vírgula cinco mil dólares o que equivale aí a cento e quatorze vírgula três mil reais na cotação atual. Já Rebeca vai receber cento e cinquenta mil né. Dezesseis mil a mais do que os americanos. Já no ouro os norte-americanos recebem trinta e cinco vírgula cinco mil dólares. Ou seja cento e noventa mil reais aproximadamente por medalhas de ouro em provas individuais. Já a Rebeca vai receber duzentos e cinquenta mil pelo ouro. Se ganhar em bronze o valor é de quinze mil dólares. Ou seja setenta e seis vírgula dois mil reais. E no caso da brasileira se trouxesse o bronze seria cem mil reais. Então essa é a conta. Agora os esportistas chamados esportes coletivos faturam mais né. Faturam mais do que os individuais. O Comitê Olímpico Brasileiro concede quantias maiores a esportes coletivos dado que o valor deve ser dividido em partes iguais entre os atletas. Ouro quinhentos mil reais. Prata esporte coletivo trezentos mil e bronze seria duzentos mil reais. As remunerações mudam dependendo aí da quantidade de pessoas na equipe como no futebol e no vôleibol. Futebol e vôleibol por exemplo ouro vale setecentos e cinquenta mil. Prata quatrocentos e cinquenta mil e bronze trezentos mil reais. Agora onde é que o Comitê Olímpico Brasileiro consegue essa grana para pagar esses valores aos atletas? Bem uma lei definiu em 2001 que até dois por cento da arrecadação das loterias deve ir para o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Brasileiro também recebe. Esse valor é repassado pela Caixa Econômica Federal. Em dois mil e vinte o Comitê Olímpico Brasileiro recebeu cento e vinte e dois vírgula duzentos e cinquenta e um milhões de reais dessa fonte das loterias. Essa é a principal fonte de renda do Comitê Olímpico Brasileiro. No entanto a entidade também recebe dinheiro de patrocínios e repasses do Comitê Olímpico Internacional chamado COE tendo recebido aí trinta e cinco vírgula cento e quarenta e sete milhões nessa modalidade em dois mil e vinte. Esse montante foi o maior do que o repassado em dois mil e dezenove que tinha sido de vinte e quatro vírgula dezoito milhões de reais. A entidade Olímpica reservou do dinheiro recebido das loterias seis vírgula dois milhões para a ginástica embora tenha usado apenas quatro vírgula nove milhões efetivamente. Agora com relação a incentivo né? Tratado como incentivo pela instituição o prêmio em dinheiro é importante para os esportistas. Poucos deles no geral são patrocinados por empresas e dependem dos ganhos só praticamente desse prêmio né? Cerca de oitenta por cento dos atletas do time brasileiro no Japão recebem a bolsa atleta concedida pela União. Ao todo o governo federal gastou sete milhões de reais para financiar e duzentos e cinquenta e seis bolsas para ginásticas entre os ciclos olímpicos de dois mil e dezesseis até este ano agora dois mil e um considerando que cada bolsa tenha sido para esportistas distintos e do mesmo valor cada ginasta recebeu aí em torno de vinte e sete mil e quinhentos reais nesses é nesses ciclos né? Então tá aí então os números das olimpíadas em dinheiro certo? Informação aqui no Viver em Aquiraz